Mas tem um outro aqui, ó, esse de baixo. Olha só, tem como me atender? Tô com pressa. Só um pouquinho, ela tá me atendendo. Não, é que eu tô com pressa. Eu também. Eu tô com muitos pacientes aqui na farmácia, tá bom? Espera a sua vez, certo? Não, é que eu não posso esperar. Só pra pegar umas cartelinhas, eu tô com pressa. É de 15 a 20 minutos, no mínimo, tá bom? Então, a senhora espera ou a senhora vai pra sua casa? Não, não tá bom. É que assim, o médico já atrasou a minha consulta. Era as duas horas, era uma hora e meia, eu fiquei esperando, tá? Agora eu chego aqui, essa demora toda pra pegar o medicamento... Mas, minha senhora, é o seguinte, a farmácia tá cheia, tá bom? Eu tô sozinha, eu e a minha estagiária, estou com muito trabalho. Então, é o seguinte, ou a senhora espera ou a senhora se retire, certo? Vou pegar no outro lugar melhor. Certo, tenha um bom dia. Muito efeito. Certo. Legenda Adriana Zanotto